O Dramo Cretinos 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 O que está aí em cima, filho? Abaixa aqui. Opa. Beleza. A cabecinha vai fazer isso aí. E o lado que ela estiver, a gente vai sempre pro lado dela, entendeu? Dá tempo de fugir. Dessa forma... Opa, de novo. Dessa forma linda. Agora eu consigo escapar. Beleza. Opa, boca. Desceu. Beleza. Vamos subir pra cá de novo. Está levando mais tempo do que eu imaginava. São coisas que o youtuber tem que ficar... O gamer tem que ficar... Atento. Vamos, filho. Já deu sua hora já, né? Não, né, filha da mãe. Vai. Opa. Beleza. Como eu cansei dele... Vamos terminar ele com isso aqui. Espero que um tiro mate. Beleza. Terminou. E aí ele se debaixa tudo com essa dor imensa. E aí vocês podem coletar os... Os itens aí embaixo, entendeu? Que a gente gastou bastante item. É um dos motivos de eu ter usado o RPG nele. Está ok? Gastei toda a minha munição da... Da Broken Butterfly. Eu acho que da Black Tail também. Ficou com... Fiquei com três balas. Eu não preciso nem falar qual é a mais vantagem da gente utilizar o RPG ou fazer essa graça aqui toda, entendeu? Não é preguiça, não é nada. Como eu disse, eu aceitei o desafio de vocês, dos meninos, que reclamaram bastante. Mas não convém pra gente matar ele desta forma, entendeu? Se o RPG estava lá no game, por que não utilizar? Os próprios desenvolvedores, vamos dizer assim, colocaram lá por que não utilizar, entendeu? Mas pra calar a boca de... De meio... Meia tonelada de haters. Tá aqui. Salazar passado na... Na bala. E... Outra dica que eu posso dar pra vocês sobre o Salazar é o seguinte. É... Não fiquem aqui embaixo, ou se vocês forem pegar os itens, os barris, vocês fiquem nestas laterais aqui. Porque caem laplagas, aqueles filhotes de laplagas. A própria laplaga mesmo, quando ela vai infectar alguém, fica caindo aqueles vermes aqui. Então o que acontece? Você pode atirar enquanto você toma cuidado. Eles deixam alguns itens, são mais de TMP e Black Tail. Ah... Handgum, perdão. Ah... Você pode tomar um pouco mais de cuidado ficando aqui. Você tem que tomar um pouco mais de cuidado ficando aqui e acertando eles. Entendeu? Isso serve tanto pra cá ou pra outra lateral. E aí vai de você. O que você acha mais fácil. O modo mais fácil que eu acho é ficar ali na beirada, ficar tomando cuidado com a boca dele pra não te pegar. Porque é a terceira vez que eu disse, é Instant Kill. Tem que tomar muito cuidado com aquela boca. E eu não vou pegar aquele item porque eu vou encerrar o vídeo por aqui. E eu vou dar load naquele outro save nosso que a gente tava jogando normalmente, beleza? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Falhou. Deixe seu like, aquele comentário construtivo, por favor. Comentário construtivo, não vem com baboseira. E se possível, seu favorito, tá ok? Meus queridos, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Grande abraço. Fiquem com Deus. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! Obrigado.